Eu sou o dono da Halal Trigger Canoes, a gente fabrica canoa baiana no Brasil. A gente está participando aqui de uma Halal Trip, que é um evento que a gente faz todo ano. É uma remada, trazendo galera do Brasil, enfim, de outros lugares, para viver a experiência da cultura aqui no Havaí, acho que são havaianos locais. Quando eu estou na canoa, eu aproveito esse momento para relaxar, limpar minha mente, sentir o mar, sentir a natureza. No começo eu pensei que eu estivesse sonhando dentro do meu sonho, e à medida que isso foi se tornando realidade, eu pude ver, experimentar, ter a experiência com o mar, de sentimentos que eu nunca tinha alcançado. Então eu acho que isso tudo me levou a pensar que naquele momento, na canoa, nós seis, remando junto, todo mundo junto, como era importante cada parte fazer o seu papel. que nós juntos formamos um todo. E aí 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 Come on, go, go, jump, 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 everybody gotta get in. Get in, get in. Jump, jump. I was a paddling since I was nine years old, which is 1956. Paddling is a way of my life and having to meet a lot of people and share the islands by canoe traveling from island to island. We thank you and we ask our good old Lord to bless all of us and we thank you guys for letting us stay here. We are leaving now your place and thank you for everything. One person always watching the canoe, okay? Always watching the canoe. We're not going to get a little bit rough on that. I hear music, I hear music, oh, 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 oh. I hear music, I hear music, oh, 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 oh. Like to tell someone. Eu achei que eu iria conhecer o Havaí. Eu nesses poucos dias que estou aqui, eu vivi o Havaí. Eu vivi uma harmonia, eu vivi um espírito de colaboração. Eu vivi, eu vivi Deus e com certeza eu tive muitas experiências em minha vida E essa minha vinda aqui foi uma outra experiência, uma outra emoção Que é difícil até de falar, sabe? É muito mais se sentir Samurai, eu vivi, 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 eu vivi Um protocolo de pedir permissão para vir para a terra E eu vou pedir as pessoas, a família de Brasil as permissão de vir aqui, eles pedem de Maui para Molokai, Molokai para Lana'i, e eles, em sua própria língua, eles vêm aqui na terra. E a gente de Lana'i estava aqui, e cantando de volta, e pedindo-os primeiro, com a família e a cumpunas de ontem, e pedindo-os para vir aqui na terra. Nós preparamos nossos donos, nós compramos um pão de Molokai, e eles nos dão algumas leis. Nesse sentido cultural, a gente realmente viaja no tempo. A gente escuta os cantos havaianos, a gente vive intensamente o relacionamento entre os havaianos, que a gente acompanha eles, viajando entre ilha e ilha, dormindo na casa deles, jantando com eles, ouvindo história. Conviver com a cultura do Havaí. A travessia foram três dias, e a gente fala de uma quilometragem imensa. Aproximadamente 100 milhas. Às vezes quando a gente está remando muitas horas, assim, sem parar, a gente começa a passar muita coisa na nossa cabeça. Os ancestrais mesmo, que remaram Canoa como meio de transporte. Quando o meu pensamento me enfraquece, eu penso nessas pessoas, assim, nesses guerreiros, nessas pessoas que conquistaram locais, ilhas. Eu acho que tudo isso dá um outro sentido para Canoa. Ver todo esse azul, é tudo um espírito aloha mesmo. Dia seguinte... Landaí, 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 Maui, Maui!